Reginaldo da Silva ganha a vida como motorista de ônibus, se eu não estou enganado, por volta de 20 anos na mesma profissão. Conheço o Reginaldo desde antes disso, inclusive. Tive a honra de trabalhar com o pai dele, como gari, na cidade universitária da USP. A gente tem inúmeras histórias compartilhadas, mas as melhores histórias mesmo são aquelas que o Reginaldo conta sobre o próprio trabalho e sobre a vida de uma forma geral. Reginaldo, para a gente começar, atualmente, que linha de ônibus é a tua e como é que é o seu dia a dia de trabalho? Conta para a gente. Bom dia a todos, meu nome é Reginaldo, igual o Fernando falou. Eu faço a linha do terminal Cotia Pinheiros e lá eu começo das quatro e meia da manhã e vou até as 14h25. Eu faço quatro viagens diárias, quatro viagens são assim, são quatro idas e quatro voltas, são ida e volta da quarta. E lá tem os passageiros, né? O principal é os passageiros. Como ele trata vocês? Como trata a gente? Todas as pessoas que sobem no meu carro, é bom dia, aquele sorriso maravilhoso, Deus abençoe, né? Então, aquilo ali, o dia inteiro, você fica feliz, né? Você trabalha contente, com mais, assim, vontade de tratar bem as pessoas. E o meu ônibus, nesse horário, ele vai cheio. Tem ônibus que vai vazio na minha frente e tem gente que fica esperando eu vir atrás. Tem carros de lotação que rouba nossos passageiros, né? Só que os passageiros é fiel ao horário que eu passo. Então, sempre tem aqueles mesmos passageiros todo dia no mesmo horário. E eu, como trabalho um tempo já na empresa, eu mantenho sempre a minha rotina, sempre no mesmo horário. Eu nunca mudo o meu horário. E cada dia a gente vai aprendendo muito com os passageiros. Eu gosto de fazer o máximo para as pessoas, assim, sabe? Essa oportunidade que a gente está tendo é muito bacana porque podcasts, em geral, conversam com advogados e magistrados. É todo mundo mais ou menos da mesma esfera do trabalho. Essa oportunidade que a gente está tendo, né? De conversar com trabalhadores, como a gente fala aqui no Brasil, é muito bacana porque é uma realidade que, em geral, os magistrados não conhecem, a não ser esses que participaram do projeto Vivendo Trabalho Subalterno, né? Que, ocasionalmente, estão uma vez envolvidos, alguns até duas ou três vezes estiveram envolvidos nessas tarefas, né? Poucas são as histórias dos magistrados que têm uma ascendência socioeconômica que vem desde a execução de um trabalho braçal. Então, tudo que você trouxer para a gente, na verdade, é aprendizado. Então, bom, para pegar o ônibus quatro e meia da manhã, o ônibus está pronto quatro e meia da manhã e você já começar a primeira viagem, que, se não estou enganado, dura por volta de 40 minutos a primeira, né? Até o Largo de Pinheiros. Então, para quem está fora de São Paulo, Cotia fica no começo do interior, né? Saindo da capital, Cotia faz divisa de município, né? Para quem está no Rio de Janeiro, por exemplo, é como se fosse uma viagem de Duque de Caxias ou Nova Iguaçu, né? Ao centro do Rio de Janeiro. Então, o Reginaldo está contando aí que faz quatro viagens por dia, claro que elas têm variação de tempo, né? De rodagem, por conta do trânsito. Reginaldo, o que você imagina que faz com que o seu passageiro seja uma espécie de cliente fiel? O que faz com que o seu passageiro fique esperando você no ponto, embora possa ter passado outra condução antes e a pessoa sabe ali qual que é o teu horário? O que você acha que faz esse vínculo, né? Essa fidelidade? Ó, Fernando, a fidelidade é o seguinte. Eu sou motorista, né? E eu gosto de tudo certinho. O que acontece? Eu sou pontual. O que o passageiro mais gosta é pontualidade. Pontualidade, a segunda forma é a educação. Ó, meu ônibus anda cheio por causa da educação. Tem um motorista que vai na minha frente, no dia que você tiver oportunidade lá no terminal, no terminal é filas. Só que tem gente que escolhe o motorista que vai. Cada horário tem o seu motorista e o passageiro gosta do seu motorista. Então, os passageiros que entram no carro, dependem do motorista, é bom dia, né? Como você tá? Como tá sua família? Você tá bem? Oxe, o passageiro, às vezes o passageiro vem de casa cansado, estressado, brigou com a mulher, brigou com o filho, né? Outros problemas, né? Agora, a primeira coisa é que quando ele chega no ônibus, tá nós lá. O que a gente faz? Eu, no meu caso. O cara vem com a cara toda empurrada. Eu falo, bom dia, meu amigo, tudo bom? Ele já muda o semblante. Aí, quando ele passa, obrigado, motorista. Fica com Deus. Tenha um bom dia. Nossa, esse homem vai lá pra trás, você olha pelo espelho, olha pelo espelho. Aquele sorriso dele é assim. Então, aquilo ali, eu já falei, puta, já ajudei mais um, né? Eu fico muito feliz com isso aí, a educação. Então, primeiramente, é a pontualidade. Eu sei o horário que os passageiros pegam os ônibus lá em Pinheiros, que é difícil. Ó, tem gente que vai, pega o Santa Cruz, tem gente que pega aquele Santo Amaro que é longe. Tem um parque Dom Pedro 1, um parque Dom Pedro 2. Então, eles têm horário pra sair do terminal de Pinheiros. Como eu só tenho uns 50 minutos de trajeto, eu tento bater o horário que o carro sai lá de Pinheiros. Então, eu, ó, capricho mesmo. Eu ando muito. Aí, é onde tem os passageiros. Os carros que vai na minha frente, como eles não conseguem fazer um horário pros passageiros, eles vêm tudo comigo que eu vou atrás. E eu consigo fazer o horário pra eles. Então, a gente pega um laço de amizade e um laço de pontualidade. E todo dia eu tô no mesmo horário. Aí, eu falo pros passageiros, ó, no dia que eu vou folgar no sábado, eu já falo pra eles, ó, amanhã não é eu. Então, vocês tomam cuidado num ponto. Ou o cara pode passar antes, ou o cara pode passar depois. Entendeu? Como eu peguei 4 dias agora, eu já avisei todos eles, né, na sexta. Falei, ó, eu peguei, ó, 4 dias, 17, 18, 19 e 20. Vocês vão me ver aqui lá pro dia 21, se eles não me dão mais dia. Então, ó, por favor, não vai ser eu no carro 709. Toma cuidado. Aí, eu dou uma risada, agradece, né? E assim, tá aí no dia. Ô, Reginaldo, bom, eu tô constatando que você é bastante paternalista, né? Você é muito paternal, né? Até maternal, eu diria, com seus passageiros, né? Acho que você, inclusive, tem já mais uma outra profissão, que é de psicólogo, né? O cara chega deprimido no seu ônibus e ele sai meio feliz, né? Descobri que você é meu concorrente, então. Conta uma coisa pra mim. O seu ônibus, ele tem adaptação pra deficiente físico? E se não tem adaptação pra deficiente físico? Como é que é o esquema se um deficiente físico quer subir no seu ônibus? Ó, Fernando, o nosso veículo da empresa é um carro novo. É o Mercedes-Benz 2019, né? Ele tem elevador, muito bom, plataforma, né? E sobe 250 quilos. Pode subir o cadeirante junto com o seu acompanhante. Na maioria das vezes, a gente pega o cadeirante sozinho, o deficiente sozinho. O que acontece? Como hoje em dia não é um decobrador, eu vou, manda mensagem no GPS, nosso carro tem GPS, cadeirante, baldeação, isso aí. Aí eu mando a mensagem, por quê? Eu vou ficar parado lá pra atender o cadeirante. Eu puxo o freio estacionário do carro, desço do volante, vou na parte de trás, abro o carro, o carro fica ligado, porque a peça não funciona assim, o carro tá ligado, né? Esse carro novo, eletrônico. Aí eu vou lá atrás e faço todo o serviço pra sal. Pego o controle, ligo o controle, tem uma chave, o elevador desce, eu pego o cadeirante, coloco ele no lugar, subo ele, certo? Ele fica lá na plataforma em cima, eu desço, de novo, a plataforma arruma os degrau, aí eu vou lá, coloco o cinto nele, de três pontas, travo a roda dele no círculo de segurança e sigo viagem. Eu pergunto pra ele, ô colega, por gentileza, você vai descer em qual ponto? Por que eu pergunto isso, Nicolau, por ponto? Porque tem ponto na Raposo Tavares que não oferece uma descida melhor pros ônibus, ou pra gente colocar o ônibus no lugar certo, pra descer o cadeirante. Por quê? Na Raposo Tavares, eles fez aqueles, como eu vou dizer, aquelas vigas no meio, central, e nos pontos, eu acho devido muito acidente nos pontos, ele fechou também. Então só tem uma entrada. E é assim, às vezes o passageiro dá sinal pra mim, aí eu fico na dúvida, se eu paro na entrada pro passageiro, depende do passageiro, ou paro lá atrás pro deficiente descer. Então o que eu faço? Eu dou prioridade ao cadeirante. Teve uma vez que uma senhora subiu, eu falo, moço, você parou muito longe do ponto, eu falo, senhora, você desculpa hoje, nós temos um cadeirante, um colega nosso aí, então eu vou, a prioridade é dele. Mas você me desculpa, amanhã eu vou, se a senhora estiver aí, eu vou parar bem nos seus pés, até porque eu paro a porta, no dia que você vê, no pé do passageiro. Eu não deixo ele andar nem meio metro, eu abro a porta, já nos espera. Aí, desceram esse cadeirante, igual eu desci essa semana, quinta-feira, teve o cadeirante, né, o colega nosso deixou ele, tem essa também, o colega nosso deixou ele, ele tava vindo, né, descendo, ele é do cotolengo. Às vezes eu fico chateado com nossos colegas, cada um, cada um, né, às vezes o pessoal não tá no ponto, eles passam igual uma bala, né. Aí tudo bem, eu tô ali atrás, eu tô vendo, e beleza, deu tudo certo. Aí eu peço desculpa pro cadeirante, ó, desculpa pelo nosso amigo te ter deixado aí, a nossa empresa não trabalha assim. Se tiver alguma coisa, você fala pra mim, eu ligo na garagem. Eu sou amigo de todo mundo, Fernando, mas se eu ver um negócio desse aí, eu sou o primeiro a ligar na empresa. Com todo o tempo que eu tô aí, eu tenho direto acesso com o nosso chefe geral. O que eu falar pra ele, ele acata. Tem um instrutor nosso também, que tem filho cadeirante, Se eu falar uma coisa dessa pra ele, rapaz do céu, o bicho pega pro motorista. Como o cara tem família também, tudo, você não quer, né. Mas às vezes nas nossas conversas, a gente conversa com ele, pra ver o que pode melhorar pra nós, pra atender o pessoal melhor. Tem muitos motoristas que não pensam igual eu. E outro, Fernando, eu dirijo assim. Igual eu tava conversando essa semana com os outros motoristas. Eu dirijo assim, ó, pensando em quem? Na minha mãe, no meu pai e nos meus filhos. Quem eu tô levando lá? Você não acha que eu tenho que tratar assim? Ó, tô levando minha mãe, tô levando meu pai, tô levando meus irmãos, tô levando minha esposa, né. Eu trabalho todo dia assim, Fernando. Levando alguém da minha família. Por isso que tem gente pontual. A pontualidade é isso. E sobre o cadeirante, é no dia que você tiver a possibilidade de vir acontecer, de ter um cadeirante, aí melhor, né, você assistir. Um dia, se tiver um colega meu lá dentro do ônibus e tiver o cadeirante, eu vou mandar ele gravar como que é a situação do dia a dia que a gente trabalha. Reginaldo, desculpa te interromper. E quando é deficiente visual? Quando a pessoa não enxerga? Aqui em Cotia, tem mais ou menos, ó, que vai comigo, de dois a três. Por causa do Covid, só anda um de vez em quando. O que acontece? Os nossos motoristas, tem muitos que eu já falei pra eles. Em tal ponto, tem um deficiente visual. Tem um ponto de ônibus, não vou falar que ele é coitado, mas o nosso colega, ele fica atrás do pilar, segurando o pilar assim, pra alguém ajudar. Só que nossos motoristas sabem que o cara é deficiente visual. Tem que parar o ônibus e chamar. Ó, Pinheiros. Aí ele sai de trás e vem. Eu, como já conheço já, eu paro bem na frente, pergunto, ô, meu amigo, você vai ter que querer descer aonde? Aí ele fala, ó, o Carrefour ou no Butantan? Aquilo que eu falo, como a gente está trabalhando sozinho, às vezes aparece um passageiro bondoso. Quando aparece um passageiro bondoso, tem um ponto de ônibus no Butantan. Eu passo do ponto, acendo o sinal de alerta, aí os passageiros descem, aí eu desço lá atrás, pego o deficiente visual, pego o corredor e levo até um agente do metrô. Aí eles levam ele lá pra onde ele quer. Tudo esse trabalho é nosso. Eu não deixo o deficiente visual descer sozinho. Eu falo pra ele, ó, você espera todo mundo descer, que eu vou te ajudar. Eu não deixo ele descer sozinho. Pelo dos meus colegas, meus colegas já deixam. Entendeu? Eu não. Eu quero participar. Eu participo e mando a mensagem ainda. Como não tem visual, não tem, como se diz, deficiente visual, eu mando como cadeirante. Se você ligar um dia na garagem lá e perguntar, tá o motorista, ele manda a mensagem do cadeirante, só vai estar aí ou lá. Ninguém manda, ninguém não está nem aí. Entendeu? Mas a empresa dá o suporte pra gente. Só que tem muitos que não estão nem aí. Tem muitos ali, ô Fernando, é só pelo dinheiro mesmo. Eu posso falar isso que eu vejo lá. Muitos pelo dinheiro. Não dá porque gosta. É a necessidade. Você diz aquela coisa de ter amor pela profissão. É isso. Eu estou ali porque eu gosto. Além do trabalho, me ajudou. Esse dinheiro que eu ganhei de motorista é onde alavancou a minha vida. Igual eu contei minha história. Esse dinheiro de motorista é muito bom. Eu fiz essa casa aqui, o suor, a empresa deixou eu trabalhar. Tudo bem que tem o ganho dela lá. Ela me enrolou um pouquinho, mas tudo bem. Mas ela me deu oportunidade pra quê? Pra mim comprar um terreno, construir uma casa. É excelente, mas, graças a Deus, vai dar pros meus filhos. Conseguimos comprar pra minha mãe lá embaixo, meio lotinho lá. Você que está me ajudando também. Eu vou te contar. Não tenho nem como te agradecer, meu. Vocês todos juntos aí, me ajudando. Nossa Senhora. Não tenho nem o que falar. Irinaldo, desculpa te interromper de novo aí no fluxo do pensamento. É que eu estava fazendo uma conta aqui de cabeça que é assim, quatro e meia você está saindo do terminal, né, pra primeira viagem. E aí você deixa o ônibus a última vez, né, em Cotia, às duas e vinte. É isso? Isso. Então, se eu não estou fazendo conta errada, são dez horas, dez horas de trabalho seguidas. A gente está falando de quatro até dezesseis, dariam doze, não é? Então, de quatro e meia pra quatorze e pouco são dez horas. Nesse período aí, como é que é, por exemplo, assim, porque o que eu estou pensando é, pra estar às quatro e meia lá, você tem que sair de casa antes das três, que você ainda tem que se deslocar até o terminal. Então, você acorda o galo, né, você acorda os galinhas, na verdade. Mas a minha pergunta é assim, eu queria entender como é que é essa rotina, você sai de Cotia, chega em Pinheiros, quanto tempo você tem de descanso, onde é que é o banheiro que você usa, como é que você se alimenta, pode beber água, não pode beber água, você deu a vontade de fazer xixi, como é que é isso aí? Então, Fernando, no começo, o meu horário de sair de acordar é 12h20, eu saio de casa às 12h50 da manhã, desço até lá embaixo pra pegar o negrego às 3h05, chego na garagem às 13h40 da manhã, o meu horário é 4h15 da manhã a pegada, só que 4h já estou dentro do terminal, porque eu fiz um esquema com o meu chefe, se o primeiro carro quebrar, eu vou no lugar dele, então 4h da manhã eu já estou no terminal, porque eu tenho um compromisso com ele, e a minha saída do terminal a Pinheiros é assim, hoje eu estou saindo 4h30, só que essa semana ele colocou tabela de domingo, tem pouco passageiro, ele colocou 4h50 da manhã, 4h50 eu tenho 50 minutos para chegar em Pinheiros, o banheiro eu uso, na hora que eu vou sair, 4h20 da manhã eu uso o banheiro, 4h30 para eu sair, então eu tenho que aguentar a vontade de urinar até eu voltar para a cotia, porque no horário que eu cheguei em Pinheiros, 5h20, lá nós não temos banheiro, nós não temos cabine lá, o que acontece? Eu seguro a vontade de urinar, não bebo água, até voltar para a cotia, quando eu volto em cotia lá para o lado de 6h, eu saio disparado para o banheiro, porque eu tomo remédio de pressão, e para você segurar, não é fácil, aí eu vou lá, desago, estou bem de novo, aí eu tenho 12 minutos, por que 12 minutos? 2 minutos para ir no banheiro, porque eu venho de Pinheiros, tenho que encostar o carro na baia, e já carregar os passageiros, porque eu dirijo e cobro, aí lá, e é 3 viagens assim, Fernando, bateu, virou, não tem banheiro, voltou, usa o banheiro do terminal, então são praticamente duas horas, se dá um trânsito, duas horas, duas horas, duas horas e meia, sem ir no banheiro, no horário de, que eu saio da segunda viagem, das 6h50, é mais 50 minutos lá, ainda o mercado municipal não está aberto, para a gente usar o banheiro, então nas duas viagens, tem que fazer no terminal de cotia, aí já são, aí eu já pego mais trânsito, eu já dá uma hora e dez para ir, mais uma hora para voltar, já são duas horas e dez e no banheiro, o mesmo esquema, eu venho, venho correndo, vou no banheiro, carrego a turma de novo e vou ter mais 50 minutos, só que nesse horário de nove horas o mercado já abriu, naquele horário de oito e pouquinho, então já dá para me usar o banheiro lá, então a gente tem um banheiro lá, só do mercadão, nós não temos banheiro químico, só entrar um pouco nesse processo do banheiro, tem os motoristas nossos que saíram da empresa, colocam a empresa no pau, a primeira situação é banheiro no ponto final, a multa que foi exercida para a empresa por falta de banheiro, de caramba, foi cinco mil reais, porque não tem o banheiro, cinco mil reais, só o cara ganhou na justiça cinco mil reais, só porque não tem o banheiro, eu não sei qual é a, o Ministério do Trabalho impunhou a empresa sobre isso, não sei, eu não entendo isso aí, mas eu sei que na justiça o cara ganhou, só por falta, não tem o banheiro, foi cinco mil reais, a multa que a empresa levou e pagou para o motorista, a nossa rotina é assim, eu só tenho o banheiro, que não é da empresa, é do mercadão, e antigamente o mercadão cobrava 50 centavos, para a gente entrar no banheiro, antigamente era assim, para a gente usar o banheiro deles, eu não sei o que acontecia na frente, mas era assim, só que daí com o tempo a gente foi ficando amigo do pessoal do mercadão, e tem muita gente que trabalha lá, é passageiro nosso, então um conversa com outro conversa, parou de cobrar os 50 centavos, aí todo mundo, todos os motoristas, cobrador, entra lá e não paga nada, usa os banheiros limpinhos, deixa tudo lá, excelente. E esses 50 centavos, saia do seu bolso, para poder usar o banheiro? Isso, do meu bolso, do meu bolso, eu acho que é por isso, que o motorista, ganhava essa ação na justiça, por não ter banheiro químico lá, porque a gente pagava 50 centavos, só que o cara não dava nem um papelzinho, nem um ticket, para a gente comprovar, levar para um advogado, que ele é o mais intelectual, para ver, que era a verdade que a gente fazia, não tinha banheiro, a gente tinha que pagar para usar o banheiro. Reginaldo, e como é que ficou essa história? Você comentou uma coisa importante, porque durante décadas e décadas, no ônibus, tinham dois trabalhadores, o motorista e o cobrador. Há quanto tempo você está trabalhando sem cobrador no ônibus? Já vai para seis anos, seis anos a mais. Como é que foi essa adaptação, essa mudança aí? A adaptação foi o seguinte, é pegar e largar, entendeu? Tem que ser apto. Eu preciso do trabalho, eu tinha que me adaptar o mais rápido possível. Eu fui o primeiro dos motoristas a tirar o cobrador. Por quê? Pelos estudos, eu tenho um pouquinho de estudo, esse negócio conheço, sei levar as pessoas, no início, no terminal de cotia, eu fui o primeiro a tirar o cobrador. Eu trabalhei um mês sozinho, e mesmo assim, você vê, eu trabalhei sozinho um mês, e os cobradores dos outros motoristas tinham ainda, só que o nosso chefe, o patrão, queria ver como eu me saía sozinho. Aí o meu chefe chegou em mim, para você ver como ele é meu amigo, ele falou assim, ah, já, é o seguinte, a partir de quarta-feira, você não vai trabalhar mais com o cobrador, e é só você, é o seguinte, você chega cedo, já arruma o seu carro, você se adapta do jeito que você quer, ele falou para mim, vê o carro, se adapta do jeito que você quer, é o melhor para você, você vai trabalhar sozinho. Os diretores, vai estar tudo no seu carro, para ver como você trabalha, entendeu? O pessoal da ISO 9000, eles foram tudo comigo, e eu estava sozinho, porque a empresa tem que prestar serviço, tem o 5S, qualidade, padronização, então esse pessoal vai comigo, por causa disso aí, Fernando. Nenhum motorista, eu acho que consegue responder, o que o pessoal quer, igual o patrão queria que eu falasse para eles, padronização, organização, respeito, individual coletivo, qual é o conceito da empresa, qual é a política da qualidade, muitos de nós não sabemos, só que a empresa deu o curso, só que tem muitos que não praticam isso. Agora, o seu tempo parado no ponto, aumentou, porque o passageiro chega, tudo bem, a maioria usa cartão, bilhete único, mas muita gente paga no dinheiro também. Como tem pouco passageiro agora, a minha primeira viagem, é de 60, 70 passageiros, um pouco passageiro, desses 70 passageiros, ou 60, acho que 5 ou 6, pagam dinheiro, o resto é tudo cartão, então não dá trabalho para o motorista, então eles vão, sobem rápido. E esse pessoal, você tem notícia, do pessoal que era cobrador, por exemplo, perdeu o emprego, o que eles foram fazer da vida, Reginaldo? Você tem notícia de alguém? Tenho, tem muitos que estão trabalhando de ajudante, de pedreiro, tem muitos que estão de porteiro, que é um serviço que não oferece, não precisa de muito estudo, é só você tomar conta do portão, ver os moradores, quem entra, quem sai, aí é coisa simples, mas tem muitos que estão desempregados até hoje, uns estão vendendo um cafezinho na porta do terminal, outros estão indo embora para a Bahia, e está assim, espalhado desse jeito, a gente fica triste, mas a modernidade é isso, a gente tem que se adaptar, como eu me adaptei sozinho, eu acho que todos têm que adaptar, e o pior, é assim, olha, Fernando, tem muitos motoristas lá, que eram cobradores, o que acontecia? Eles não queriam outra profissão, eu empurrava o meu cobrador, não, você vai dirigir o ônibus escondido, eu deixava o ônibus escondido para ele, à noite, às vezes eu fazia diretão, das cinco e meia da manhã, até as nove da noite, então nesse horário, quando eu vinha reservado, eu deixava o meu cobrador pegar o ônibus, do lado dele eu deixava, ele aprendeu, tem muitos que me agradecem até hoje, a maioria, a grande maioria do terminal, que era cobrador, são meus amigos, se você um dia chegar e perguntar, quem é o Reginaldo, como que ele é como pessoa, aí você vai dar uma lá, você vai falar, nossa senhora, é o que ele falou mesmo, entendeu? Eu só tenho amizade só, e o que eu puder fazer, para ajudar o colega, eu ajudo. Agora, esses que eram cobradores, eu estou imaginando assim, mesmo que eles quisessem se tornar motoristas, a empresa não tinha vaga de trabalho para todo mundo, eles, de uma hora para outra, na verdade, eles perderam o sustento, é isso? Isso, exatamente, a empresa ia fazer a seleção, ia ficar com os melhores, só que muitos, muitos deles, que, os cobradores, o que a empresa fez? Os aposentados, os aposentados, ela mandou tudo embora, o que tinha, né? Aí ficou, ó, para você ter ideia, no dia que foi cortado, foi cortado 110 cobrador de uma vez só, uma pancada assim, pá! Nossa, a gente chorou, cara. Nesses aposentados de 110 aí, ó, entre 110, tinha uns 30 aposentados, então, esse que já estava para ganhar vida, tudo bem, mas os outros 60, 60 e pouco. aí a gente estava contando uns tempos aí, os que ficou para fiscal, o que ficou para treinamento, e o que ficou para porteiro. A empresa ainda, eu acho, nessa parte, nossa, ela foi humana, tirou os cobradores, deixou como porteiro, segurou ainda três meses, esse monte de cobrador que foi mandado embora, tirou dos ônibus, mas deixou na empresa. Ficou três meses, o quê? Vendo qual que ia se adaptar para motorista, porteiro, fiscal, e ela segurou. Aí ela fez aquela seleção, fazer o quê, né, tem que fazer. Aí, uns 30, 40, ela, ó, você vê, de 110, ela ficou com uns 40, aí 70 não teve jeito, né, até hoje ela segura, a nossa empresa não manda ninguém embora, ela segura. Isso, desde o tempo que eu entrei, quando o dono era vivo, a dona, ela, o motorista dela, é para sempre carregado assim, pão e água, nossa senhora, a gente se estia muito bem com eles. Hoje em dia, os filhos, é outro tratamento, outro pensamento, né, os filhos procuram mais o lucro, mas tudo bem. Mas o respeito ainda continua com a gente, né. Eu ia te perguntar sobre uma história que eu já conheço, né, mas quem está ouvindo a gente, obviamente, não conhece. Eu deixei para o final, ô Reginaldo, porque essa história, para mim, é muito representativa mesmo. É uma forma, digamos assim, da gente fechar com chave de ouro, né. Que papo é esse, de você colocar para dentro do ônibus, gente que não paga passagem, Reginaldo? Me conta esse negócio aí. Ah, sim. Eu sou o seguinte, eu sou um cara humano, né. Todo mundo é humano, a gente tem aquele bom senso. Muita gente tem o bom senso também, né. O que acontece? Eu aprendi com as pessoas mais idosas, por isso que eu sou desse jeito. Desde os sete anos, quando eu catava papelão, quem me tratava bem era o pessoal de idade, idoso, né. Eu aprendi muito com isso. As pessoas mais novas, que eram da minha idade, me ignoravam. Mas as pessoas mais de idade, sempre levantavam eu, me ajudavam. Tem pessoas que vêm do ABC procurar emprego, procurar emprego aqui em Cotia. Então, tem gente, trabalhador, que vem do ABC, vem dos interiores, vem para São Paulo só com o dinheiro da passagem. O que acontece? Eles vêm com uma passinha branca. E quando eu comecei a cair em si, né, eu perguntei, comecei a perguntar, rapaz, você está procurando emprego? Ah, eu estou. E você vem da onde? Ah, eu venho da ABC. Rapaz, como você faz para ir e voltar para procurar emprego? Ah, eu venho pedindo carona. Tem muitos que não me levam e tem alguns que deixam subir. Eu falei, ó, então é o seguinte, a partir de hoje, se você vir para Cotia, eu tenho esses horários aqui, eu falo o horário para a turma. Ó, eu saio aqui de Pinheiro, cinco e meia, sete, oito horas, onze horas, e a última, meio-dia e quinze. Na hora que você quiser, ir para Cotia, entregar currículo, eu estou nesses horários. Certo? E é assim, ele está com a pastinha na mão, eu já abordo eles na hora. Vai procurar emprego? Ah, eu vou. Então é o seguinte, levanta a sua pastinha para a câmera aí. Aí eles levantam, eu embarco eles lá atrás. Tem gente que já não tem a pastinha e nem dinheiro. Ó o motorista, eu estou sem dinheiro, eu estou indo para procurar emprego. Falei, ô filho, sem problema nenhum. Sobe lá atrás. Um dia eu fui chamado lá na garagem, porque subiu seis passageiros lá atrás, o chefe me chamou lá, né? Hoje não. Esse pessoal que subiu lá atrás, ele falou, olha, é o seguinte, o pessoal está vindo do ABC, está vindo pela primeira vez em Cotia, vem numa agência aqui em Cotia, eles não têm dinheiro nem para ir, nem para voltar. É o seguinte, para eles pagarem a passagem para mim, primeiro eles têm que ter o primeiro emprego. Se eles não têm emprego, como vão pagar a passagem para nós? Eu acho. Daí eu falei para ele, né? Para ele não reclamar, a gente, ainda bem que a gente tem a política da qualidade na empresa. Nossa, ele abriu o zoião assim, ele já ficou, putz, aí eu vou falar o quê, né? Porque uma parte dessa política da empresa tem isso aí, o envolvimento com a sociedade, oferecer o serviço de qualidade, o individual, o coletivo, tem tudo isso. Na hora que eu falei isso, ele já, porque eu participei de tudo isso, eu sei como é que é, então a gente tem que visualizar. Então, para alguns colegas nossos, eu avisei para eles, ó, tem muita gente desempregada, que vem com o carro, com a pastinha, se você puder abordar ele antes, falar para ele mostrar a pastinha lá, na cama e não tem problema nenhum, embarca lá atrás. Por quê? O nosso chefe vai ver a pastinha lá, morre a situação ali. Porque antigamente, Fernando, botando assunto, o que acontecia? Até alguns motoristas, eu não sei, todos, fazia de má fé. A pessoa pagava você em dinheiro e mandava subir lá atrás, aí ele ficava com dinheiro. Por isso que tem câmera nos ônibus. O caso disso aí, a gente está sozinho, mas nada está sendo vigiado. Eu, para mim, eu não ligo se tinha câmera, sem câmera. Eu trabalhei tantos anos lá nos Pereira, sem câmera. Nunca ninguém perguntou nada para mim e sempre eu fazia a mesma coisa. Eu fui tirado de lá, Fernando. Porque um cidadão falou que eu dei carona e peguei o dinheiro da carona. E eu provei que era mentira dele. Mas tudo bem, eu dou umas pancadas nele lá, eu perdi a tabela lá, né? Aí eu ganhei a do Terminal Pinheiros. Depois de três meses, ele foi mandado embora. Aí o chefe me chamou, é, você estava com razão. Eu falei para o senhor, você deixou ele me acusar de ladrão, mas depois de três meses, o senhor manda a justa causa dele. Mas tudo bem, eu preciso do serviço, nós somos amigos, aí estou aí. Mas eu abordo todo mundo. No meu ônibus, eu levo. E agora, Fernando, a empresa colocou lá sobre os 62 anos, 65 anos. Entendeu? A gente é obrigado a cobrar. A MTU cancelou os cartões do idoso. Dos 62 aos 64. O que acontece na catraca? O idoso vai lá, coloca lá o cartão dele bom. Ela é, pip, está bloqueado. Ó, sinceramente, Fernando, essa começou desde o dia 1º. O que eu faço, Fernando? Pode ser, ó, senhora, faz o seguinte, ó. Seu cartão está bloqueado, eu estou sendo obrigado a cobrar a sua passagem. Só que é o seguinte, a senhora sobe lá atrás, se tiver fiscal, fala que eu não tinha troco. Entendeu? Eu estou fazendo assim, Fernando. Eu não estou cobrando. Eu falo para o passageiro, os idosos, assim, ó, se o fiscal subir e perguntar para vocês, fala que eu não tinha troco. Acabou o problema aí. Entendeu? Aí não tem problema para mim, ele continua andando. Só que está assim, Fernando. Está ruim. Eu, eu, tem um motorista nosso que está olhando a identidade. Eu acho que isso é um absurdo. Eu já falei para eles. Não é nosso serviço. Nosso serviço é dirigir, cobrar e levar o passageiro. Isso é serviço da empresa. Ela que tem que colocar o fiscal lá para averiguar isso aí. Nosso serviço é transportar. Do transporte, você vai ver muito absurdo ainda aí. A partir da primeira, porque assim, cidadão Maricóvas aí. E o Dória. É uma coisa impressionante, né? Porque a gente não está falando de um direito que não foi concedido. A gente está falando de um direito que foi conquistado e que foi retirado. Isso. Tanto quanto o que está acontecendo agora com o trabalhador de forma geral é que está perdendo cada vez mais direitos. A primeira coisa que o Bolsonaro fez foi acabar com o Ministério do Trabalho. Bom, se você não tem Ministério do Trabalho, imagina como é que vai ficando aos poucos a vida do trabalhador. Então, Fina, a gente aqui em Cotia, como a gente trabalha? Por causa dessa pandemia aí, por causa não tem mais Ministério do Trabalho, não tem nada, a gente está sozinho. O que os empresários fizeram? Eles têm autonomia. por lei conquistado lá, nosso horário, que agora é 7 horas e 20. 7 horas e 20. O que está acontecendo hoje? Hoje a gente trabalha 10, 11 horas e eles pagam 7 horas e 20 e o restante é banco de hora. Lembra que eu falei para você que eu fiquei 17, 18, 19, 20? Esse dia, eu já conquistei, eu já trabalhei. Seria hora essa, 50% em cima da hora. O que eu vou ganhar? Em folga? Pois é, aí, entendeu? Mas isso não se chama bandidagem, né, Reginaldo? Essa que é a questão, porque, teoricamente, as empresas estão beneficiadas porque tem amparo na lei para fazer isso. Então, é uma forma de corromper o sistema, porque isso vai tirando o direito do trabalhador, e direito do trabalhador não é um presente que cai do céu. Isso é coisa como se estava com o senhor. Afinal de contas, se não tivesse a pessoa ali para dirigir o ônibus, o dono da empresa de ônibus não continuaria rico, não é verdade? Você vê que tem variação de mudança de governo, sai um governador, entra outro, prefeito, etc, e tal, tem plano econômico, mas a maioria das empresas fica de pé. Quem em geral se estrepa mesmo acaba sendo trabalhador, como você está falando agora. Reginaldo, fala para mim o nome dos teus filhos. O mais velho é o Rodrigo. Está com 20? 22. Rodrigo, 22. Rafael, 18. O Ricardo, tem 13. É o artilheiro. Não, o artilheiro tem 18. Tá. O Ricardo, o fortinho, tem 13. A Rússia, minha moça bonita, tem 10. o Renato lá, que sofreu a cirurgia do pulmão, que você sabe, ele tem 7, graças a Deus. Não, tem 8. Tem 8 agora? Tem 8. E tem o, minha paixão, com 5. Não, tem 6. 6 agora? Tem 6, está me corrigindo. Nessa família aí, cheia de moleque, só a Ruth tinha que tem suíte, né? Só a família que tem o coelhinho dela. Só a Ruth, só. Nossa senhora. Cara, quero te agradecer muito pela conversa, tá? Pela disposição em participar, pela disponibilidade de estar gravando com a gente domingo de manhã, né? Quem vai ouvir não sabe disso, mas domingo de manhã você, enfim, privando sua família, do seu convívio para poder estar conversando com a gente. Quero agradecer muito pela conversa e pela credoria que você traz para a gente. Tá bom, Fernando. E eu que agradeço vocês ouvir um pouco da rotina do trabalhador de motorista, que eu acho que nem todas as pessoas sabem como é a vida do motorista, como é que é, né? Os passageiros não sabem como é o dia a dia, os problemas que a gente tem. Às vezes eu tenho um problema em casa, eu não levo isso para o serviço. Então a gente sempre está com o coração aberto para todos, para receber. E isso eu aprendi com meu pai, né? Você sabe disso. Isso eu carrego dentro do peito, eu não esqueço. Sempre eu friso. Onde eu vou, meu pai me ensinou, né? Meu pai me ensinou desde cedo. Para ganhar o dinheirinho. Então eu faço isso e meus filhos vão nessa mesma linha, Fernando. Educação, ser pontual com o pessoal, certinho. Meus filhos é assim. Do jeito que o meu pai fez comigo, nem todos os meus irmãos é igual. Nem todas as mãos da... Os dedos da mão é igual, né? Mas eu sou igual ao meu pai. E isso eu passo tudo para os meus filhos. E eu quero que eles sejam iguais. Não quero que seja diferente dos dedos da mão. Eu quero que eles sejam iguais a mim. Então a gente está indo assim. Obrigadão, Reginaldo. Dá um dia com Deus. Dá um dia. Obrigado. Igualmente para vocês, viu? Obrigado. 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 Obrigado.